Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Júnior, com o Roger. Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa. A gente pode qualificar os jogadores, que a gente vai ter um grande clássico. Boa em jogo para você ligado na Globo. Vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque. Usou habilidade, tocou, pôu a bola. Pimpão. Outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Prendeu o jogo. E chama o pé. Bola foi boa. Bateu para o gol. Olha aí, olha aí. Para o gol. Gol do CSA. Bateu para o fundo do gol. 1 a 0 O seu intervalo já está em campo Agora, depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa 1 a 0 no placar Bola em jogo para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Bateu para o gol Bom o bote, o combate Andrigo faz o passe mais longo e foi bom o passe Fica com espaço Chegou perigosamente Foi uma grande chance desperdiçada Perigo é quando está atacando Conforme perde a bola, o contra-ataque é imediato Teve a chance de fazer o segundo gol Chegou perigosamente E agora o árbitro apita o fim do jogo! E agora o árbitro apita o fim do jogo!